Avança, assim, tipo, vai do fundo. Mas tem medo de ir pro apoio, né? Porque não deixa. É, pode ser. É, o treinador pode não deixar mesmo. Ah, eu iria igual. Foi tudo ou nada, né? Porque não tem um contra-ataque tão rápido com um coordenado também. Só foi a isso do gol, né? A única chance mais clara que o jogador de ter foi, né? Faleu da zagueira. Cadê, cadê? Pra isso. Ai, 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 terrioli.